Muito bem, preciso de alguém, de um meu lar, o que me di? Um bonico, um sorriso bem rasgado, amor pela manhã, pelas aves e pelo fim do dia Mais um pouco, quando sonhar eu cumpria, não é preciso muito, é muito simples, na verdade Só quero amor bom, carinhos, humildade e a nada faz-me vir E eu prometo que não te faço chorar, trata bem de mim, que eu venho de ti, vou tratar Olá, minha querida, traz a ti, da desmonte, pode ter um sonho aqui Chega só um pouco, pensa em mim, a medida que eu não me senti, é sim Trata-me bem, eu juro que sou, sendo por ti, faço a coisa certa, como Spike Lee Posso usar e avançar, tenho um brinquedo favorito, mas tem cuidado, por favor, não o deixe perdido Tudo, tudo, o que eu puder, tudo o que tiver, o que não se diverte, ir aos meses para a minha mulher Põe-nos um foguete, vamos dar-me a volta até a lua, escrevo um livro de caminho Com a alma toda nua, procuramos tipo quantos podem me der em pelos joelhos, procuramos mais um pouco Eu adoro o futeiro, escrevo o seu nome no meu corpo, perdoa a gente de ver O vampiroço e me mexas com o amor, deve ser verdadeiro Olá, minha querida, traz a ti, traz o meu debo, tenho tudo aqui Segura-me só, quero ver, eu já tenho um boi-nessi, d-e-e-e Hey, 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 hey Wola, minha querida, traz a ti, traz o meu debo, tenho tudo aqui Segura-me só, quero ver, eu já tenho um boi-nessi, d-e-e-e E-e-e-e, na-na-na-na... E-e-e... E-e-e-e... E-e-e-e... Na-na-na-na... A espregar, envelheço o outro lado Eu me importo por mimar E acabamos com o start nacional Faz-me rir e eu prometo que não te vais chorar Trata bem de mim e eu venho de ti, vou tratar Olá, menina! Chega ao vento de mim Nem sou eu mandar tudo que tu mereces Estou em tanto quanto para as minhas preces Sinta-se em mim ou te enganchar o som Doce quando tu go boom 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 Por enquanto! EY! EY! Deixa em mim e eu venho te atllas de cim Pagamente por quando tu saiником o som dehos de exemplis Fizemos um plato de peces E esse é viva como play the�로ruct выпуск EY! Sim! EY! U million de bravoza! As situações para vocês bem de mim e de memos Enquanto todo o trabalho E aí